Tentativa de assalto a motorista de aplicativo Motorista, toma cuidado Desconfiou, não pega Teve um dia atrás Que o motorista era 5 e pouco da manhã Estava trabalhando Motorista veio perguntar pra mim Tocou para Isópolis Isso de sexta pra sábado Tocou para Isópolis Você acha que eu vou? Nem vai Esse horário, 5 e pouco da manhã Esse pessoal tá saindo de bala e funk Pode ser uma tentativa de assalto Tem muitos motoristas que é inocente Então, o que eu falo pra vocês? Desconfiou? Não pega É lugar perigoso? Não pega Pega só no horário comercial Qual o horário comercial? Pega das 8 da manhã até umas 18 horas Ok? Pelo menos na comunidade Ah, gente Ah, viu? Tem gente boa Com certeza tem gente boa Mas infelizmente hoje em dia não dá pra confiar Vários assaltos Tá sendo na comunidade Infelizmente Nós motoristas tá aqui pra ajudar Mas infelizmente tem muitos aqui pra atrapalhar Ok? Faça um comentário embaixo do meu vídeo Que estarei respondendo todos Tamo junto Valeu e umas boas corridas Pessoal, boa noite Compartilhei a localização aí Eu tô aqui na Vila Medeiros É... Tentaram... Fizeram uma corrida fake aqui pela 99 E... Era um assalto Uma tentativa de assalto Como o carro que eu tô ouvindo é tudo preto Eles ficaram meio cautelosos de se aproximar Só que vem um pela direita Dois pela esquerda Não sei se tem alguém pela região Aqui Se não... Se tiver Toma cuidado aí Eu não consegui nem lembrar o nome da... Da pessoa que chamou Mas chamou na rua Sebastião Sutil Aqui na Vila Medeiros Então toma cuidado aí Que a gente vai pela região Porque já acionei a polícia Já vêm duas viaturas no local Eles tão fazendo a ronda na região aqui Mas... Fica ligeiro aí Porque eles podem tentar de novo, né? Eu não caí Eu consegui acelerar e sair fora Mas eles vão tentar de novo Certeza Tá aí, men A única informação que eu consigo aceitar aí Ó, já veio pelo endereço da corrida Entendeu? Foi Sebastião Sutil 68 Pra rua Sebastião Sutil 68 Eu mandei pro... Pro cliente Nem o endereço de destino tá errado Você colocou a mesma rua Gentileza, dá uma checada E fui devagarzinho Como eu tava a 200 metros já do local Não, 300 metros do local Já era uma ruimha ali do lado Eu falei, vou até o local ligeiro, né? Quando eu cheguei no local Tinha três caras na rua Perto de um caminhão Os três vinham pra esquina Quando eu passei Aí eu passei Eu parei o carro perto do 68 Eu vi os três voltando Por trás do carro Aí um correu pra direita Dois pra esquerda Eu acelerei, mano Porque o da esquerda Já levantou a camisa E botou a mão na cintura Num bagulho preto Eu acelerei, filho Nem esperei anunciar o assalto A movimentação dos caras Cagotou os caras Porque na hora que eu virei a rua Eles estavam vindo pra esquina Já sabiam Aí assim que eu acelerei O passageiro cancelou a corrida E os caras saíram vazados de lá E os caras saíram vazados de lá E os caras saíram vazados de lá